Olá, meu nome é Gustavo Sampaio. Eu sou coreógrafo e instrutor de dança de rua. Sou dançarino do grupo Ruas de Fogo e coreógrafo do grupo Urbanos, ambos aqui de Presidente Prudente São Paulo. A convite do Sesc, eu vim trazer para vocês um pouquinho de informação e diversão através da dança. Dentro do projeto Dançando pelo Mundo, vocês terão quatro aulas didáticas que apresentarão quatro dos estilos que fundamentam a cultura hip hop. Na aula de hoje, vocês terão um passo a passo da dança Breaking, que foi criada em meados de 1970 em Nova York como uma forma de apaziguar as disputas entre gangues. Entretanto, hoje em dia, o break vem sendo feito e realizado como uma forma de manifestação cultural e como uma das opções de manutenção de qualidade de vida e saúde, além de estar sendo agregado também numa gama diversa de atividades voltadas ao ramo fitness. Vale lembrar que essas modalidades de dança podem ser praticadas por qualquer pessoa de qualquer idade, desde que orientada por um profissional qualificado. E aí, pessoal? Então vamos para a nossa aula. Uma coisa importante a se destacar. Toda coreografia é feita dentro de uma contagem, que é feita de 1 até 8. Cada passo é referente a um número. Então nós faremos, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Não importa a forma que você se movimente. O movimento sempre vai estar dentro de um número. 1, 2, 3, 4. Não importa, ok? Então começando a nossa coreografia. Vai começar. Pernas um pouco abertas. Perna direita. Pisa lá na frente, cruzando um pouco as pernas. Importante, pontinha do pé no chão, ok? Não coloca o calcanhar, só a pontinha. Volta para a posição inicial. Novamente, 2 com a outra perna. E volta para a posição inicial, ok? Temos aqui o passo 1 e 2. Vamos repetir. 1, 2, mais uma vez. 3 e 4, ok? Mais uma vez. 1, 2, voltou para a posição inicial. 3, 4, voltou para a posição inicial. Vou passar o segundo 4. Novamente, pisa lateral. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Simples. Só virar o corpo. Vou fazer lateralmente para vocês terem uma ideia. Só vira o corpo de lado, pisa a pontinha do pé e volta para a posição inicial. Agora com a outra perna. Pisa, pontinha do pé e volta para a posição inicial. Ok? Vamos juntar os dois para completar 1, 8? 3, 2, 1. Pisa lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ok? Vamos fazer um pouquinho mais rápido. 3, 2, 1. Valendo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Beleza? Legal. Agora vamos colocar movimentação de braço para poder estilizar esses passos, ok? O braço é livre. Dancem da forma que vocês preferirem. Uma sugestão que eu dou. Começa com a mão cruzada. Pisou na frente? Abre os braços. E volta para a posição inicial. Abre os braços. Volta para a posição inicial. O passo lateral é a mesma coisa. Abre o braço. Volta para a inicial. Abre o braço. Volta para a inicial. Ok? De lado, para ter uma ideia como que fica. 1, 2, 3, 4. Lateral. 5, 6. Para o outro. 7, 8. Beleza? Assim a gente fecha o primeiro ciclo da coreografia. O primeiro ciclo de 8. Agora para finalizar, vamos passar esse último ciclo de uma forma um pouquinho mais rápida. Com o braço, hein? 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4. Troca. 5, 6, 7, 8. Beleza? Vou fazer de lado. Um pouquinho mais rápido. 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí um conselho. Tente colocar energia. O máximo de energia possível. Lembre-se, é dança. Então, extravasar a energia durante os movimentos, ok? Valeu. O primeiro ciclo está pronto. Vamos para o próximo. Beleza, pessoal? Vamos para o segundo ciclo da coreografia, ok? Lembra do último passo? Fizemos aqui, pisamos lateral. Voltamos, paramos na posição inicial, não é? A gente vai fazer um círculo em volta do nosso corpo. Começa com a perna direita de vocês. Pisa lá. 1, o corpo já vai virando para o lado direito, ok? Agora a perna esquerda. 2, o corpo já está para trás ou para o lado, ok? Pisa mais uma vez com a direita. 3, e agora a última. 4, volta para a posição inicial. Tudo bem? Vamos aumentar um pouquinho a velocidade? 3, 2, 1, valendo. Direita, esquerda, direita, parou. Uma dica importante. Sempre que você estiver dançando, a perna é sempre flexionada e o peso na pontinha dos pés. Beleza? Então vamos fazer um pouquinho mais rápido. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4. Lembra que eu falei que o braço é livre? Agora se você já treinou, já está habituado com o movimento, faz ele um pouquinho mais rápido, como se estivesse correndo. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí a gente finaliza aqui o primeiro 4. Vamos para o segundo. Parou na posição inicial, ok? Perna direita. Pisa lateral lá, 1. Ok? Mais uma vez. 2. Beleza? Só mais uma vez. Posição inicial. Fez o giro. 3, 2, 1 e... 1, 2. Ok? Vamos dar continuidade para fechar o segundo ciclo? Olha a perna aqui. Fecha. Empurrando o joelho para um lado, só um pouquinho. Agora traz o joelho para o outro lado. E agora abre a perna. Beleza? Vamos fazer de novo? 3, 2, 1. 1, vai. 5, pisou de novo. 6, lembra? Cada passinho é um número. Agora volta. 7 e 8. Ok? Gustavo, por que I? O I é um contratempo. É onde você faz o movimento um pouquinho mais rápido. Então vamos só mais uma vez. 3, 2, 1 e... 5, 6, 7 e 8. Beleza? Vai fazer um pouquinho mais rápido agora. 3, 2, 1 e... 5 e 6, 7 e 8. Beleza? Vamos fazer o primeiro passo desse segundo 8, ok? Então girando, dando uma volta em torno do corpo. 3, 2, 1 e... Dançando lá, ó. 1, 2, 3, 4. Já pisa a lateral. 5, 6, volta, ó. 7 e 8. Lembra que eu falei que o braço é livre? O braço tem que estar sempre se movimentando. Agora vamos colocar um pouquinho mais de velocidade para fechar esse último ciclo. 3, 2, 1 e... Valendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Agora vamos supor que você já treinou, já pegou, já está bem habilidoso. Coloque estilo, tá bom? Coloque energia no movimento, ó. 3, 2, 1. Vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Fechamos o segundo 8. Valeu, vamos para o terceiro, hein? Pessoal, então vamos para o nosso terceiro ciclo de 8 da nossa coreografia. Ok? Fizemos a volta em torno do corpo, fizemos passinhos laterais e paramos com a perna aqui. Lembra disso? Esquece os passos anteriores e vamos focar nesse 8 agora, ok? Parei nessa posição. O que eu vou fazer? Eu vou virar o meu corpo e olhar para trás. Olhei para trás e agora eu olho para o meu lado direito novamente. Beleza? As mãos estão livres, não estão? Agora ela vai ser coreografada. Então, preciso que vocês façam igual a mim. Abre os braços. Abriu. Abriu. Beleza? 4, 3, 2, vai, ó. Abriu. Abriu. Beleza? Por isso que é importante que vocês façam um movimento um pouco amplo, para a gente poder dar continuidade e colocar efeito na coreografia. 3, 2, 1 e abriu. Abriu. E põe energia. O corpo tem que ir e tem que voltar. Beleza? Vamos de novo? 4, 3, 2, vai lá, ó. Abriu. Abriu. Prestem atenção agora. A gente vai passar para a próxima contagem, ok? Fizemos lá, ó. 1, 2, olha o 3. Está vendo essa mão direita aqui, ó? Vai colocar a mão direita lá no chão e o joelho direito desce junto com a perna, ó. Desceu. Coloca a mão no chão. Importante. A mão chega antes do joelho, para não bater o joelho no chão, ok? Prepara lá. Desceu. Põe a mão no chão e aí encosta o joelho, ok? Passinho de cima lá, ó. 3, 2, 1 e... 1, 2, 3. Desceu o 3. Está vendo a perna direita? Tira o pé do chão e fica de joelho no chão, ó. 4. E coloca a outra mão. Beleza? Posição de 4 apoios, ok? Mais uma vez. 3, 2, 1. Valendo lá, ó. Girou. 1, voltou. 2, desce. 3, olha o joelho. 4. Não colocou a mão no chão? Deixa o corpo cair um pouquinho para trás, ó. Olha como a posição que está as pernas. Uma em cima da outra. Vai fazer uma tesoura agora. Vai abrir, ó. Abre a tesoura. Beleza? Abriu a tesoura. Cruza a tesoura de novo. Beleza? Vamos voltar para o movimento inicial. É importante que vocês façam essa movimentação de chão devagar para aprender. Depois faça rápido para não se machucar. Então, parou lá, ó. Virou. 1, voltou. 2, desceu. 3, olha o joelho. 4, sentou lá, ó. Abriu. 5, descruza. 6, tudo bem? Descruzou o 6. Fica de joelho agora. 7, vai trocar as pernas agora, ó. De lugar. A direita vem para o chão. E a esquerda vai colocar o pé e o joelho alto. E aí faz só isso, ó. Apoia em cima do joelho, ok? Apoiou? Vamos fazer novamente o nosso terceiro 8. 3, 2, 1, devagar, ó. 1, 2, desceu. 3, coloca o joelho. 4, senta. Abre a tesourinha. 5, faz a tesourinha de novo. 6, joelho no chão. 7, subiu. Vai só inverter a ordem das pernas, ó. 8. Tudo bem? Fazendo o movimento rápido. Ele vai ficar assim, ó. Parou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? É por isso que eu falei para vocês treinarem e dominarem primeiro. Primeiro devagar. Quando vocês aprenderem a fazer rápido, vocês vão começar a colocar efeito. Que é o que eu vou fazer agora, ó. 3, 2, 1. Valendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Levantou. Faz uma figura da sua preferência. Aqui, 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 aqui. Como você quiser. Aí nós finalizamos o terceiro ciclo. Finalizamos nossa coreografia. Valeu! Pessoal, antes de passar nossa coreografia por completo, eu só queria dar uma informação legal para vocês. Recentemente, o break, essa dança que vocês estão aprendendo, ela foi colocada nas Olimpíadas de 2024 em Paris. É claro que não se resume a isso. Existem outras vertentes, outras situações que são adicionadas à dança. Ok? Valeu! Vamos para a coreografia agora? Vamos fazer completo, hein? Devagar. 3, 2, 1. Vai! Começa com o pé lá na frente, ó. 1, 2, 3, 4. Passinho lateral. 5, 6, para o outro lado. 7, 8. O giro. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Levanta e faz uma figura. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem as nossas próximas aulas, onde nós abordaremos mais 3 estilos diferentes que fazem parte da cultura hip-hop, ok? Até a próxima e sigam o Sesc nas redes sociais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho